Olá Emerson, olá Emerson Aê Esse vídeo hoje vai falar da Avante Uma empresa que tá começando agora Mas já começou com tudo Porque os proprietários Os caras que põem a mão na massa Que idealizam as coisas Já vem com uma baita experiência Assim, das antigas Cara muito top E começa assim, seis e meia da manhã já no pastel Então vocês vão ver o que vocês vão ver lá Começar com energia, né? Espera aí, aguarda Quero pegar essa igreja aí, galera Acabado o pastel Vamos lá pra Avante agora Por a mão na massa Sete horas da matina São Bernardo São Paulo Brasil Pro mundo Pra mim isso aqui é diversão Bom, cada um encara de um jeito, né? Não tem culpa que a gente deu sorte na vida, né? Cestou, cestou Cestou, é Cestou com a mão na massa Uhul E aí? Vamos lá se divertir mais ainda agora? Bora lá Estamos no carrão aqui já da Avante Um dos veículos de transporte da Avante Aqui é tudo assim, meu Tudo muito O pão, o pão, o pão Olha aí, galera Estamos na Avante A Jureirei aqui A galera já está no Lerê aí, ó Trabalhando Eu já estou trocadinho Pra fingir que eu vou trabalhar Olha o meu fiscal ali, ó Ele já está me fiscalizando Você veio pra trabalhar ou pode ficar filmando? Eu largo um pouquinho as ferramentas Pego o celular e já tomo bronco, ó Mas já estamos aqui, ó No Lerê No Lerê parece que está um caos aqui Mas a gente tem certeza que está no caminho certo Já começamos os planejamentos aqui, ó Olha que bacana E agora, mão na massa Aí, galerinha Além da organização aqui, ó Estamos metendo a mão na massa, ó Lixadeira Vamos lá Esse Jureirei vai ficar pronto agora Agora sai Uhul Aí, ó Mais uma etapa pronta O nosso especialista Emerson Já está deixando tudo preparado pra vir Com a hidráulica pronta Sistema Plung and Play, ele falou Ô Emerson Conta um pouquinho de você aí São três anos de experiência Você não errou, não? É Três anos mais trinta, né? Trinta e três anos de experiência aonde? Eu comecei na Volkswagen como designer Hã? Depois fidei gestor da área de designer Fui morar na Alemanha Justamente pra desenvolver essa área de designer Hã? É, solução de carros, tudo E desenvolvimento Aí aprendi uma coisinha lá, um pouquinho, né? Então hoje, na verdade O que eu faço É o que eu aprendi em trinta e dois anos Dentro de uma baita de uma empresa Onde tudo tem que dar certo Tudo tem que funcionar E ainda, né? Tudo com medida Nada no chute Mas lá era tudo assim Ah, né? Dez milímetros de folga Vinte milímetros de folga Nossa, a minha herança era dois décimos de milímetros Você tem ideia O que são dois décimos de milímetros? Eu não tenho nem ideia Nem ideia Um fio de cabelo é um décimo Minha medida ainda é na base do dedão Um dedão, dois dedão Então você pode ver Tudo aqui é encaixado perfeitamente Não tem esse negócio de mais ou menos Não tem a voz mais ou menos É tudo medido Então isso aqui pra você é muito difícil Por exemplo Fazer uma bolha dessa Fazer uma modelagem dessa Tudo pra você é muito difícil, né? Na verdade é o dia a dia, né? Vamos lá Olha aqui, ó Olha a bolha que ele fez De fibra Modelou Resinou Pintou Agora já tá quase tudo No lugar É isso aí, galera Ar-condicionado se preparando Pra ser instalado também Tá tudo vapor aqui Vamos acompanhar Suporte do ar-condicionado Nascendo aí, ó O Elcio já tá colocando Pra fazer os últimos ajustes E vai soldar E aí embaixo Vai ser removível Vai ficar bem legal Essa parte aqui, ó Vai ser parafusada Nessas estruturas Aqui nesse metalão Que vai estar soldado Aqui nessa chapa Pra ficar perfeito E tá todas as frentes Funcionando Ó, ar-condicionado De um lado E do outro lado O especialista aqui Criou uma solução Pra acionar A trava da porta Porque como vai o banheiro aqui A gente não teria mais acesso Conta um pouquinho aí pra gente O que você inventou aí Aqui nós fizemos Uma alavanquinha Então ele consegue Travar a porta Ele nem sabia Que tinha a trava da porta Porque eles ficavam Um outro móvel Aqui na frente Que também cobria Essa trava Então aqui Tudo tem que ter solução Nada tem que deixar Por baixo do tapete Certo A gente faz uma Ah, entendi Então você fez essa barra aqui Ela é presa nesse eixo E aciona o pino aqui Porque o banheiro Ele vai até essa divisória Aqui mais ou menos Então a gente não vai ter mais acesso a isso Isso aí Perfeito Isso aí Vamos pra mais uma Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver sua unha Deixa eu ver sua unha Deixa eu ver sua unha Aquela estante dali Passar pra cá E as coisas do juíderia Vai ficar lá Vamos partir pra essa organização aí Bora lá Olha a bagunça Que eu e o Matheus fizemos aqui Eles vão expulsar a gente Da oficina desse jeito aqui Mas tá clareando Vai clarear Aí ó O nosso engenheiro aqui Ele quer fazer o banheiro pronto Já O banheiro tá tudo aqui Já com tudo Tudo aqui Ele quer só chegar e encaixar Como é que é aí engenheiro? É pro gameplay né Como é que eu vou pôr os canos Tudo depois? Caraca Olha aí galera dos grupos Hoje a gente tá dando uma força Aqui na Avanti Mais uma obra aí Do Emerson, Yelcio e Garotos Bora lá Aí na finalização O Emerson tem que ter um possível problema aqui ó Pode bater um no outro Nem pode estourar Ele vai fazer esse ajuste aí Se a gente colocar a placa no lugar Ele passou cola de vidro ali ó Pra evitar a vibração E selar mais ainda E depois vai parafusar Puta serviço Puxada a parede Puta nem deu tempo Ele já fechou Vai me lacrar aqui meu Oxivates Aqui vai ficar legal Agora tirando a brincadeira ó Olha o banheiro tomando fome Ele passou no gel coach ali no chão Pra não ter vazamento Então ali vai ficar o ralo Aqui em cima a pia Tá aqui o vasinho do cocô E olha o que ele inventou aqui ó Uma tubulação que já sai inclinada Diretamente no tanque Porque lá embaixo tem as longarinas Esse cara é bom hein Quero ficar aqui mais uma semana Eu vou sair daqui ó Vou começar a fazer motorhome Bora lá Aqui a coisa da organização Ficou bem ajeitadinho já ó Ficou bem melhor Aqui ainda tá meio quadradinho Mas a gente vai ajeitar tudo aí Essa galera tá todo vapor É o time aí ó Lá que vai Aê Cicis ó Tô com a equipe hoje aqui hein Olha lá Seu banheiro pronto O Elcio aqui ó No ar condicionado já Olha aqui ó Que bacana Coisinha de vocês já no cantinho É sentindo o cheiro de estrada Vamos que vamos Bora lá Cicis ó Beijo Aí galerinha Estamos na Avanti hoje novamente Na produção do Jurerê E hoje chegou o dia das janelas Aqui da finestra Chegaram e encaixaram com uma luva E aí especialista Já deixou tudo pronto Pra pôr as janelas Hoje vai hein Vai tomando forma Essa unibola E agora galerinha Tá saindo fumaça Mas não dos equipamentos elétricos Assim da cabeça do especialista aí ó Que olha pra lá Olha pra cá Olha pra lá Olha pra cá Mas tá tudo aí no chão É hora de começar a desenhar a elétrica Então a fumaça tá saindo daqui ó Dessa cabecinha aqui ó Melhor sair a fumaça da cabeça Do que ele pôs a fiação né É melhor Melhor Vamos lá Vamos acompanhar E ele tá dando aula Aqui da elétrica Aí galerinha Tudo ao mesmo tempo ó Janela Matheus tá soldando aqui o suporte do ar-condicionado Ele já pontiou Agora tá dando cordãozinho E o condensador vai aqui por baixo ó Nesse suporte Isso aí Vamos ver o ar-condicionado lá Tá fazendo a meia cana aí no banheiro Tá dando aquele tamanho Esgoto já tá no lugar Ajoelhou hein É Então ele já fez um degrauzinho ali pra vir o revestimento E acabar de topo ali É quem sabe sabe né E a ventilaçãozinha na tua Agora eu vou ajudar ele a fazer ó A madeirinha que vai pra depois receber os lambrices Tô aprendendo a mexer com madeira aí também Vamos acompanhar aí pra ver O cara tem todas as ferramentas né Aí fica mais fácil também né Além da técnica Tô atacando de Daniel San agora ó Mestre Miyagi Mostre-me Pintando a cerca Olha ó Um, dois, três testando Um, dois, três Bom, esse é o vídeo que testa o aquecedor Correto? Correto Vamos falar em português Para o pessoal entender O que vocês acham aqui ó Uma área morta Não atrapalha em nada Certo? Ficam os comandos dentro do banheiro Ficam os comandos dentro do banheiro E a hidráulica já fica automática Faz um móvelzinho aqui Gente ó Porque eu gosto das coisas alinhadas ó Faz um móvelzinho aqui ó Aqui, vindo aqui Dobra assim pra A chaminé E fecha ali Não sei, acho que eles vão gostar Agora à tarde Só eu e o Tales que trabalhamos aqui Viu? Eu fiquei filmando E ele ficou parafusando Acabei de chegar ainda Ó, mas ele colocou ó Eu também ajudei na verdade Todas essas madeirinhas aqui Para vir com forro depois E o especialista Vim colocando forro Tá indo né Tales? Tá indo Rendeu bastante aí ó O Matheus já soldou essa chapa Para pôr a janela O Emerson já está Alisando o banheiro Já fez a saboneteira aqui É bastante detalhe É um negócio bem artesanal mesmo E a gente tem que ir fazendo um pedaço Que vai nascendo outro Que vai tendo a ideia Mas vai saindo A ideia é essa Tomar um leitinho agora Patrocinado pela Avante E bora lá Em breve queremos ver o Jurerê na rua Valeu galera Valeu Avante Tchau Tchau Tchau